Ih, gente, já travou. Ih, travou de novo. Sabe o que que é? É senha de rede social, de banco, de wi-fi. É tanta coisa que eu não consigo memorizar não, viu? E ó, não tô sozinho nisso não. Tem muita gente por aí que não memoriza nada. Eu guardo dentro da minha carteira tudo separado. Se o ladrão me pegar, eu tô lascada. Você consegue lembrar de todas as senhas? Não. Não? Difícil. Muita senha. O que você faz? Você não precisa lembrar uma senha? Eu consigo. Tem uma dicasinha pra decorar? Decorar a senha? É. Ah, não sei. Mente mesmo. Você tem uma boa memória? Lembra de todas? Mais ou menos. Mais ou menos. A dificuldade, ela está baseada no seguinte. A nossa mente trabalha por imagens. Então, quando eu falo carro, você lembra de um carro. Quando eu falo bola, você imediatamente lembra de uma bola. E as pessoas tentam decorar o número como um número pronto e cru. E você tem que gerar uma imagem mental do que o número representa. Então, eu vou dar um exemplo. 10F1-22. 10, eu vou lembrar da camisa do Pelé. F1, eu vou lembrar da Fórmula 1. E 22, eu posso lembrar desse Vzinho que a gente faz. Eu imagino o Pelé do lado do corredor de Fórmula 1, do piloto, fazendo assim com o dedo. E eu gero a imagem mental, eu evoco mais facilmente a informação. Agora, uma segunda dica é você não tentar forçar para lembrar algo. Como quando você vai fazer uma prova, você sabe que estudou, mas não consegue evocar a informação na hora da prova. Então, a questão é você trocar o pensamento, pensa em outra coisa, depois você volta e você vai evocar com mais naturalidade a informação que você precisa. Agora que você já aprendeu dicas para memorizar, vamos às regras para manter sua senha mais forte e longe dos padrões reconhecíveis. Jamais usar a data de aniversário, telefone celular e nome completo de alguém. Por exemplo, Bruno 1012. Então, isso não é uma coisa legal. Sempre pensar que uma senha segura, ela precisa de ter letras e também precisa de ter números. As letras sempre, algumas maiúsculas, outras em minúsculo, né? Esses números também nunca ser seguidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque fica muito fácil de ser descoberto. E segundo o especialista em segurança digital, as regras para se manter seguro na internet são muito próximas daquelas que você usa na vida offline. Ela não entrega o CPF dela para ninguém, ela não deixa a casa dela de porta destrancada e as pessoas têm uma falsa sensação de segurança na internet. Eu estou dentro da minha casa, eu estou tranquilo, eu sou muito pequeno, eu sou pessoa física, jamais um hacker vai me pegar. O cara vai, o hacker vai pegar todo mundo. Se você tiver cuidados muito simples, como manter os seus sistemas atualizados, os sistemas avisam, olha, você precisa atualizar o seu sistema. Um antivírus, antivírus hoje é algo bastante acessível para a maioria das pessoas. Ele vai conseguir navegar, e uma senha bem construída, ele vai conseguir navegar com muita segurança. E claro, não se esqueça de deslogar das redes sociais e tirar aquela opção lembrar senha. Ou você vai dizer que não tem nenhum segredo, hein?